Eu falei aí com a hora, a hora que tem, já foi aí a hora, mas agora a gente vai entrevistar a Luana Letícia. Presta atenção nesse assunto, que ele pode ser a salvação aí na criação dos seus filhos, tá bom? Você às vezes que não tem aí uma grana pra levar seu filho pra algum lugar, não tem uma formação, enfim. Vamos agora saber tudo isso e muito mais, tá bom? Com a entrevista com a Luana Letícia, que ela é diretora do Clube de Aventureiros, que é o Ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exclusiva a todas as crianças de seis a nove anos, em que a igreja, o lar e a escola se unem pra ajudar a criança a crescer alegremente, né? Com sabedoria, com graças aí, pra com Deus e com os homens. Clube de Aventureiros, é esse o nome, destina-se a auxiliar os pais no processo de tornar o desenvolvimento do seu filho mais rico e significativo. Eu acho que eu falei muito, quase tudo, né? Mas ela vai falar tantinho por tantinho, e agora que eu falo com ela. Olha aí, salve, salve, salve. Tudo bom, Letícia? Bom dia, como é que vai você? Bom dia, Laércio Andrade, é um imenso prazer. Bom dia também a todos os telespectadores, é um imenso prazer, uma imensa satisfação estar participando do programa Cidade Viva. Agradeço muito a oportunidade, primeiramente a Deus e depois a TV Cidade Verde, por poder proporcionar esse momento da gente mostrar um pouco o que é o Clube de Aventureiros. E, Letícia, eu fiquei tão interessado nesse assunto, porque tem uma funcionária daqui, amiga da gente, que ela passou aí, não é, no Instagram, aí quando eu olhei, menina, que negócio é assim, eu vi, é bandeirantes, né, de escoteiro, eu sou um lobinho, filho dessa informado de lobinho. Aí quando eu fui ler a matéria, não, é não, é uma outra história, é uma outra congregação que é internacional. Fala um pouquinho da história da igreja de vocês, pra depois a gente ver qual o trabalho que vocês desenvolvem lá. É, exatamente isso. O Clube de Aventureiros, ele é um clube que ele é conhecido mundialmente, ele foi fundado em 1972, em Washington, nos Estados Unidos, com uma mulher chamada Caroline, que ela sentiu a necessidade de fazer alguma coisa pras crianças menores de 10 anos. E aí foi tão bom a criação desse clube que ele se expandiu por todo o mundo. E aqui no Brasil, ele chegou no ano de 1991, na cidade de Curitiba, e no Piauí chegou em 1995, aqui no bairro do Diceu, o primeiro clube. A partir daí, se criou todo um treinamento de criar lideranças pra expandir ainda mais os clubes. Hoje, atualmente, nós temos no Piauí em torno de 69 clubes de aventureiro, e temos 1.162 aventureiros atuantes. O que vocês fazem? O que é que vocês desenvolvem no clube? Ó, o clube, ele trabalha a parte física, a parte mental, a parte social e espiritual da criança. Nós trabalhamos exclusivamente com crianças entre 6 e 9 anos. Cada idade, nós trabalhamos com uma classe. Aqui, para a idade de 6 anos, nós trabalhamos com a classe de abelhinhas laboriosas. Para a idade de 7 anos, nós trabalhamos com a classe de luminares. Para a idade de 8 anos, com a classe de edificadores. E para 9 anos, com a classe de mãos ajudadoras. Dentro dessas classes, nós trabalhamos 4 trilhas. Meu Deus, meu eu, minha família e meu mundo. Tudo isso é trabalhado de uma forma muito prática, muito dinâmica. Todo o nosso trabalho, ele é planejado por um corpo docente de pedagogos. Nós seguimos toda uma hierarquia, tudo é planejado por uma administração a nível de mundo. Depois, a nível de Nordeste e também a nível de Piauí, que é a chamada Missão Piauiense. E essas crianças que vocês assistem com esse trabalho sensacional, são pessoas da igreja, filhos de pessoas que frequentam a igreja? Ou são pessoas que moram em outros bairros? Como é que as pessoas fazem para participar? Nós acolhemos todas as crianças dentro da faixa etária, entre 6 e 9 anos. Independente de religião, de raça, cor, acolhemos todos, acolhemos as crianças da comunidade. É muito fácil participar, basta apenas os pais procurarem uma igreja Adventista, que tem um clube atuante, e lá você já pode estar inscrevendo o seu filho no clube. O que eu digo para você hoje, papai e mamãe, que é um grande investimento colocar a sua criança dentro do clube de aventureiro, porque lá ele vai desenvolver um caráter mais semelhante para o caráter de Deus. Ele vai desenvolver dons e habilidades, e através desses dons ele vai usar para ele próprio e para ajudar os seus semelhantes. Ele vai adquirir aptidões físicas, mentais, sociais. Vai ter um fortalecimento maior de vínculo com a sua família. Eles aprendem a ganhar e a perder através dos esforços. Eles têm um fortalecimento maior no espírito de colaborar, de conviver com outras pessoas. Então, ter a criança dentro do clube de aventureiros é o maior investimento que nós temos hoje para as crianças. Pelo que eu vejo, mais ou menos, é como se fosse um clube de escoteiros, não é? Tem aquela disciplina, tem aquelas metas, tem todo um aprendizado de vida e tudo mais, de formação até do caráter da pessoa, não é isso? E isso aqui em Teresina, por exemplo, tem quantas igrejas, quantos clubes de aventureiros da Igreja Adventista existem aqui em Teresina? Aqui em Teresina, a gente tem mais de 30 clubes de aventureiros atuando. E nessa pandemia, os clubes, eles não pararam. Nós continuamos com atividades remotas e atividades online, trabalhando exatamente esses cadernos que eu pude apresentar. E aí, eu estou curioso, estou em casa, eu quero colocar meu filho, quero botar meu neto, quero colocar meu sobrinho. Como é que eu faço? Paga alguma coisa? Não, é tudo 0800, você basta apenas procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais próximo da sua casa. Se você tem um filho, se você tem um neto, um vizinho, um sobrinho, com essa faixa etária, procure a igreja, invista nele. Não é obrigatório ser membro da igreja. Qualquer criança dentro dessa faixa etária pode estar inscrita no Clube de Aventureiros. Letícia, você participou lá no comecinho, quando novinha? Sim, sim, eu participei do Clube de Aventureiros, até me tornar uma líder de aventureiros. Ai, que bacana, bacana demais. E hoje nós temos o nosso corpo docente do nosso clube, a sua colaboradora Larissa, que é uma bênção e veio a nos fortalecer mais ainda nesse clube. Tá bom, pois traz mais novidade pra gente, tá bom? É um assunto muito importante, eu acho de uma extrema importância para a população, já que vocês não discriminam nada, né? Não é pago, enfim, é um local que só faz crescer os seus filhos. Muito bacana. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente, estamos à disposição. Valeu, igreja legal. Valeu, Letícia, bom dia pra você, tá bom? Bom dia. Grande abraço.